Cara, eu queria saber também a história do chapéu, né? Eu sou obrigado a perguntar o chapéu, o porquê do chapéu. Eu acredito que tem um significado importante, especial. E nunca mais um homem vai tirar o chapéu. Isso eu tenho certeza, pô. Eu vou te falar, a história do chapéu eu vou resumir, porque é uma história muito longa, mas vou fazer um resumão. Não, pode falar a história longa desde o começo, mano. Aqui a gente não tem pressa. Cara, eu vou citar pessoas que têm envolvimento nisso e a história. Novamente, o Cauê Souza, um cara que estava comigo nesse processo, vou explicar o motivo. Teve um amigo meu, Mosquito, também. Um amigo de muito tempo também que está nesse processo. E outros artistas de jeito também que na época me ajudaram a elaborar esse projeto. Como é que aconteceu? Estava aí com o Cauê Souza tocando num evento, no Galeras, uma época. Eu não usava chapéu, nada. Estava aí com o Cauê. E aí com o Cauê ia tocar junto naquele dia. Só que nós éramos os últimos da noite. Tipo assim, vamos dizer, duas horas de domingo da manhã. A gente ia tocar ali da uma a uma. A gente estava o dia inteiro lá bebendo vodka e curtindo, feste, festeireita, tatatã. Do lado chegou esse meu amigo Mosquito. Peguei o bem doido, já estava. Rubei o chapéu dele de palinha, daquele de palinha. Aquele que é, sei. O tiozinho que corta a grama, sabe? Sei, sei. Que é carpinteiro. E aí eu fui, peguei o chapéu dele e botei. E fiquei tocando com o chapéu. Bem doido, pá. Ele foi embora. E ficasse com o chapéu? Com o chapéu, pá. Até aí, beleza? Aham. E fui embora. E nisso, levei o chapéu embora. E no outro dia, na outra semana, eu tocava no bailinho. Aham. Cara, e o chapéu estava em cima do banco assim, pá. Eu falei, cara, será que... Será que eu levo isso aqui, pá? Fiquei meio pirrado. Aí eu levei. Todo mundo, ah, tu tá doido? Isso aí é doideira, pá. Não, não vai estar nada a ver. Eu falei, ah, demorou. Cheguei, botei no palco. Pá, comecei a tocar naquela época. Tocava lá. Com o chapéu de novo? Com o chapéu. Com o chapéuzinho de... Veio o DJ, o DJ Biro, o parceiro. Falei assim, ô, mano. Ô, Dres, pode usar, cara. É da hora esse chapéu aí. Vai fazer... Pô, ficou legal, pá. Acho que... Pô, será, mano? Aí eu falei, não, valeu. E fui embora com aquilo. E aí, continuei usando. Mesmo todo mundo... Muita gente dizendo, não, nada a ver, pá. Não tem jeito. Aí é que pega, pô. É, aí eu fui contra a corrente, tá ligado? Cheguei lá. Na hora que eu tava maré. Cheguei em casa, tava sentado no computador, pá, produzindo, pensando na minha carreira. Falei, cara, vou dar um upgrade nesse chapéu. E logo nisso, eu vi uma propaganda na internet que aqui que o Silver tinha lançado um chapéu de palha. Porra, eu acho que eu lembro, irmão. Lembro. Que tem o símbolozinho vermelho. Simbolzinho vermelho. Eu tenho até hoje em casa guardado. Tá até surrado. Ele pegou e eu peguei o chapéu. Falei, cara, eu vou comprar chapéu. Na época era 150 reais. Eu ganhava pouco, assim, tipo, não ganhava tanto. Sim. Mas falei, não, eu vou comprar. Pesadinho, né? É, comprei no cartão, fiz em seis vezinhas, assim, junto. Caramba. Coisa linda, né? Chegou o chapéu. Aí já deu um up. Vai, o pessoal já olhava, esse aqui é mais bonito, ficou legal. Isso é mais importante. E aí ele foi, aí meio que virou uma característica. Aí no começo eu tirava pra tocar ainda, pá. Tipo, era meio envergonhado. Depois de uma época que eu vi que o negócio tava, tipo, ah, o chapeleiro, o cara do chapéu, pá. Falei, cara, realmente eu acho que esse é o caminho de criar uma persona. Sabe, tipo, não ser só o Drey, se você é uma persona. Se você tem uma característica minha, é diferente, tá ligado? É diferente, tipo, de todo mundo que tá tocando, ter um cara de chapéu é diferente, tá ligado? Pô, muito top, mano. Visualmente falando, né? Muito top. Ficou uma marca registrada do homem, que aí esse chapéu aí, claro, é diferente do de palha do começo. Esse aí tu mandou fazer, personalizado. Esse eu achei na gringa. Eu tava em casa, e aí aquele já tava meio batido, muito tempo. Pá, o que que eu vou fazer, cara? Pensei, mano, tenho que trazer um chapéu novo. E nisso o chapéu vem num processo. Eu tinha palha clarinha, daí eu usei uma palhinha mais escura, mas ainda não foi o boom que eu queria. Eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Falei, bom, mano, comecei a pesquisar a internet, pá. E achei esse aqui, importado. Falei, vou trazer esse. Com essa cor. Com essa cor, igual. Só mudei o logotipo, o que é o meu logotipo nele. Até ele tá assurrado de tanto usar. E aí, o que acontece? Falei, cara, vou trazer uma coisa, não. Eu quero inovar. E aí, quando eu vim com esse negócio, aí parece que tu virou uma chave, tá ligado? Porra, a marca virou outra parada. É, a pessoa disse, porra, que diferente. Todo mundo queria e não achava pra comprar. E não acha, né? Não acha, até acha. Eu nunca vi um desse, cara, por exemplo. É difícil, só se tu importar, tá ligado? E aí, o que acontece? Muita gente procura e não acha. É isso que queriam diferenciar o teu. Aí, o Palinha Clara, meu, muita gente consegue comprar. Todas as lojas tem. Mas esse é mais difícil de tu conseguir achar. E é bonitão esse, hein? Esse é bonitão. Esse é bonitão.